Olá pessoal, como todos já me conhecem, eu sou o famoso casco do pescador e eu vim expressar todo o meu sentimento, todo o meu ódio e também todo o meu repúdio à invasão cometida pela Rússia à Ucrânia, até porque eu moro em Prudentópolis, quem assistiu na TV sabe e quem não sabe vai ficar sabendo aqui dos inscritos, que eu moro na cidade que foi criada, que foi fundada pelos ucranianos, os ucranianos que vieram da Ucrânia fugindo da pós-guerra, fugindo da miséria e tudo mais e aqui desenvolveram a sua vida, o seu novo lar e a gente fica muito triste de ver uma situação dessa acontecendo agora em pleno século XXI, temos muitas ferramentas diplomáticas, vários métodos diplomáticos que a gente pode utilizar também e no caso agora na guerra, sanções, para tentar evitar algo pior ainda do que já está acontecendo. eu tenho certa descendência em ucraniano, acho que fica bem notável a minha aparência porque toda parte da família da minha mãe que veio da Ucrânia e veio da Polônia, sou meio polaco e meio ucraniano, uma mistura e por parte do meu pai também de ucraniano e holandês, mesmo meu sobrenome sendo holandês eu tenho bastante descendência ucraniana, muito mais do que a holandesa, então fica assim minha nota de repúdio, minha indignação do que está acontecendo lá, muitos vídeos que a gente assiste na internet, coisas absurdas assim que não passam nas mídias, mas que a gente vê no WhatsApp que as pessoas mostram pra gente também, coisas assim pessoal, inacreditáveis mesmo que nem até passando televisão dos jogadores brasileiros fugindo a pé de lá, falando que é só cena de filme né, que quando aqui no Brasil a gente só assiste em filmes, porque aqui nossa cultura é uma cultura diferente, a gente sempre tenta procurar meios diplomáticos aqui, a gente sempre tenta resolver os problemas da melhor forma possível e o que a gente não está conseguindo ver lá, porque a gente vê um cara do lado da Rússia lá, um presidente lunático, ditador comunista que já está há uma dúzia de anos lá no poder, um cara questionável que já pertenceu ao AKGB, que já criminoso de guerra, um lunático psicopata, é isso que aquele monstro é, aquele cara é um monstro né, e daí a gente vê uma situação bem clara do Brasil que não entra num barco nem pro outro, por um lado é bom, por outro é muito ruim também, porque dá a impressão de que ele ele está apoiando um lunático psicopata, um doente mental daquele lá cara, tipo que não tem nem lógica né, o Brasil tenta apoiar uma situação daquela cara, entendeu, é só na cabeça da ala ideológica daqueles imbecis lá, sinto muito, mas é mais pura realidade cara, daí tem pessoas que vão apoiar, que vão dizer, ah mas só que rápido, imagina o teu vizinho ali tá armado ou colocado em armas do lado do México, pessoal, ali tem uma questão ideológica também, tem uma questão militar, tem uma questão histórica toda, porque quem conhece história sabe, quem não conhece história, então não adianta nem se intrometer na área, porque a Ucrânia, todos aqueles países que falam línguas eslavas, eles pertenciam à União Soviética, antiga União Soviética, eram países que pertenciam a um império, e depois a queda da União Soviética, os países voltaram a ser os próprios países, comandados pelas pessoas que ali né, de origem, os ucranianos, poloneses e assim por diante. Então tem essa questão histórica, tem a questão de que os Estados Unidos e a OTAN queria fazer com que a Ucrânia virasse um aliado, mas não é só isso, mas tem muitas coisas de interesse da Rússia na Ucrânia, não é só ideologia, não é só o fator militar e histórico, o que gira o mundo pessoal é isso, e a Ucrânia, ele é a única coisa que divide a Rússia do restante da Europa, tem um negócio ali sobre petróleo, gás, que é muito importante, e também a questão de que a Rússia é um país expansionista, o que que significa isso? Que ele gosta de se expandir, fazer guerras, adquirir terras, adquirir países, pedaços de chão, na base da força, a base do poder, e o militar, isso desde que Rússia é a Rússia pessoal, que a União Soviética é a Rússia, desde o Kizar, entendeu, do rival terrível e assim por diante, me desculpe, não sei se o rival terrível era da Rússia, mas eu acho que sim também, nesse momento eu acho que eu me esqueci ou faltei nessa aula de história. Mas então pessoal, tem muitos fatores, porque a Rússia pegando a parte que já pertencia à antiga União Soviética, fica muito mais fácil estabelecer ali um livre comércio naquela região, partes importantes do comércio, partes do poder militar ucraniano também, de Chernobyl também ali, da usina nuclear. Então pessoal, para a Rússia é muito importante, tem pessoas que falam, ah, mas tem um avião de 100 milhões, um soldado que está gastando isso, isso e combustível, vai lá para executar pessoas inocentes que ganham um dólar por dia. A pessoa ganha um dólar por dia, a vida dela é muito importante, a gente sabe, mas eles não querem, eles não estão nem aí com as vidas das pessoas, eles querem o território, entendeu? Eles vão incorporar esse território, agora imagine o PIB da Ucrânia anexado ao PIB da Rússia, que toda aquela riqueza sendo gerada ali, fica mais fácil para eles fazerem os gasodutos e etc. Então pessoal, a Ucrânia sendo inserida na OTAN era a desculpa perfeita que a Rússia já estava precisando já faz muito tempo. Daí aquele lunático, doente mental daquele Vladimir imbecil, ele começa a jogar esses desculpas, usava por causa que a Ucrânia está indo para o lado do, não vou nem citar porque senão esse vídeo aqui pode ser banido, porque eles estão atacando os nossos parasoldados da Crimea, porque isso, The Donetsk, isso é só desculpa pessoal, já tinha sido planejado há muito tempo, o próprio povo ucraniano já sabia dessa ameaça eminente já faz muito tempo. Boa parte do próprio povo russo, ele não apoia isso, foram manifestações às ruas, daí vão falar, ah, casco do pescador, mas você se envolvendo nisso, pessoal, mesmo eu falando assim, palavras, não vou nem dizer frases, palavras, entendendo o mínimo do mínimo, até para mim não passar vergonha e não ser xingado à toa, sem eu saber o que acontece, eu tenho um pouco da cultura. Minha mãe fala ucraniano, a maioria das pessoas assim aqui na cidade falam ucraniano, tem uma cultura bem forte aqui, eu gosto muito da cultura ucraniana, como eu já falei para vocês aqui, a gente foi criado nessa base, a gente sempre foi a igreja ucraniana, e dos mais 52 mil habitantes aqui da nossa cidade, praticamente todo mundo tem um laço ucraniano, tem uma descendência ucraniana, até as pessoas, até as pessoas que não estão ligadas diretamente assim, descendentes de famílias ucranianas, tem um traço ucraniano. Então, cara, é uma coisa assim, inadmissível mesmo, e eu espero que cesse esses ataques aí, porque não estão só sendo soldados que estão sendo executados, mas pessoas civis também, tem vídeos assim, pessoal, de pais entregando os filhos à mão da mãe, porque o cara vai ter que servir, e com certeza não vai voltar, porque o exército russo é um exército muito preparado, um exército de fantoches animais, né, que não tem coração, e que com certeza, né, eles vão tocar o terror na Ucrânia, que é uma coisa que eles já queriam há muito tempo, e eu tenho certeza disso. Mas então aqui fica meu voto de indignação para que aquele animal daquele presidente ditador está fazendo, eu espero que tenha uma união nos países, e aquele cara devia ser executado em pressa pública, somente isso, cara, não é uma coisa de... Um país que não oferecia ameaça nenhuma, não tinha armamento, só tinha uma proposta de que entrar para a OTAN, mas como eu já falei para vocês aqui, foi utilizado um monte de desculpas, né, uma diplomacia falsa que eles utilizaram para poder invadir a Ucrânia, e essa era a desculpa, né, a desculpa era, entrou para a OTAN, vocês estão colocando o nosso povo em risco, que é uma grande mentira, quem que... me digam, em sã consciência, quem que vai colocar a Rússia em risco, eles possuem todas as armas mais sofisticadas, helicópteros mais sofisticados, aeronaves, navios, os soldados com os melhores treinamentos, para a melhor resistência do mundo são deles, então o meu voto aí, para que cesse esses ataques, e que a Ucrânia se recupere logo, tenho orgulho de ter um traço de descendência, isso faz a gente mais forte, e com certeza, o povo ucraniano vai se recuperar muito bem, e talvez até uma chance ainda de ter uma virada aí, conseguir se livrar dos russos, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, se puder compartilhar esse vídeo também, não fique compartilhando coisa, porque a Rússia está certa, pessoal, ninguém está certo, é igual alguém chegar na tua casa armado até os dentes, pegar e invadir, você não gostaria que acontecesse isso na tua casa, então pense, há diversas famílias que estão sofrendo, por essa situação, e passando por isso, lá na Ucrânia, então pessoal, até mais, aquele abraço, tchau, tchau.